Olá, criançada, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula? Quem aí está animado, está disposto para mais uma aula? Vamos lá. Quem não está disposto, bota a preguiça para fora, abre a porta aí da casa e joga sua preguiça para fora. Bota sua preguiça para correr. Aluno de primeiro ano não pode ficar brincando não, de ter preguiça não, né? Ficar brincando não, tem que brincar, mas não pode ter preguiça, tá bom? Bota sua preguiça para lá, vamos aprender, vamos ficar disposto para aprender bastante, combinado? Então, para a gente começar a aula de hoje, né? A gente já falou sobre o calendário, sobre como medir o tempo, né? Nós falamos muito sobre isso. E aí, para começar a nossa aula, a nossa aula de hoje, ó, o nome dela é organizando melhor o nosso tempo, né? Porque a gente aprendeu como contar, né? Os dias, como contar as semanas, né? Qual é o dia da semana, qual é o mês, o mês um, mês dois, a gente viu a sequência dos meses, né? Nós vimos como ler o calendário, a importância dele, nós vimos isso tudo, né? Nós falamos também de como alcançar as metas, que para alcançar as metas, nós precisamos ter objetivo, nós precisamos estabelecer um prazo, né? Para a gente ver se alcançou aquele objetivo e reavaliar, será que eu preciso melhorar nisso? O que é que eu preciso fazer para conseguir alcançar esse meu objetivo? Então, além da gente aprender, né? Sobre isso tudo, é importante também a gente aprender a organizar melhor o nosso tempo, né? Então, para isso, nossa aula de hoje, a aula 17, é uma aula que envolve tanto a matemática quanto as ciências da natureza, tá bom? E aí, ó, para começar, eu sei que tem muita gente que gosta, eu gosto muito de assistir essa mocinha aqui, ó, Lilica, mundo hipilica, né? E aí, ela traz um pouquinho do que a gente vai discutir hoje, tá certo? Então, vamos lá! Vem, 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 vem cá, Lilica, vem, vem, vem cá comigo, vamos transformar! 1, 2, 3 e... Lilica! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! Vamos tocar mais um dos nossos sucessos, amiga? Sucesso? Você tem certeza? Então, vamos! É um, é dois e... O que foi isso? Joana, você ouviu aquilo? Aquilo? Aquilo que é do... Que coisa estranha é essa, Joana? Será que isso vem do mundo hipilica, Joana? Só a mala pode nos dizer, meninas, venham! É hora, é hora, é hora, é hora, Malinha, abre agora! Que coisa estranha é essa, Joana? O nome disso é Antena. Ela ajuda algumas coisas a funcionarem melhor. Direita ou esquerda, e agora o que fazer? São tantos os caminhos por qual devo seguir? Ficamos bem confusos, ficamos sem saber. Às vezes é difícil ter que decidir. Hum, interessante, muito interessante. Tá bom, tchau! Muito obrigada pela ajuda. Tchauzinho! Ô, Zepp! Hipilica, Zepp! Vamos lá, Zepp! Vamos achar esse... No mundo, hipilica! Acho que tive uma ideia, Lilica. Essa antena fica de quê mesmo, hein? Metal. E metal a gente encontra onde? No mundo subterrâneo? Linda, maravilhosa! A mais inteligente ideia, Doninha! Ok, vamos lá. Mas não... E se a gente tentasse na floresta antes? Ou nas nuvens? Passageira Lilica, última chamada pra viagem. Vocês... Que bom! O que tá acontecendo, seu Guido? O senhor tá bem? Muito medo! Muito medo! Tô pensando aqui, Lilica. Isso deve ter algo a ver com o contador do tempo. Sim! O vulcão! Claro, dona! Claro! Mas e se a gente falasse de novo com a Joana? Por via das dúvidas? Ô, Zepp! Vamos chamar o Zepp! Ô, Zepp! Espera! Vamos tentar primeiro o vulcão, tá bom? Puxa! Um super puxa! Nada, nadinha. O vulcão tá quietinho. A gente nunca vai descobrir de onde vem aquele... Você viu aquele guidinho, Lilica? Vi! Você acha que é ele que tá fazendo barulho? Não, mas o problema deve estar acontecendo na Vila dos Guidos. Vamos pra lá, então. Mas e se a gente desse uma olhada no lago? Ô, no moinho? Não te bate uma dúvida às vezes? Uhum. Ai, que difícil. Mas a gente tem que escolher um caminho, amiga. Ah! Parece que o problema é com aquele... Aquele! Aham, com aquilo! E vamos ter que chegar perto dele, né? Aham. Mas pode ir na frente, se quiser. Agora só temos que ver pra que serve esse botão. Eu tô achando que esse negócio é, assim, do bem, pessoal. É. Ele é do bem. Bem, tá tudo bem. Obrigado, meu alunos. Que doido! A gente muito tão nervosa. Isso aqui só toca música. Mas e se tentasse achar um som, mas... Hã? Ou uma música que tivesse... Ou, sei lá, se tentasse uma sentindo... Sabe... Sabe o que eu acho, Lilica? Que você acordou com muitos e-si, e-si, e-si colados na cabeça. Acordei, é? Uhum. A gente precisa escolher uma música e curtir. Essa tá legal, né, povo? A gente precisa escolher, tem que escolher, tem que escolher, escolher. Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, escolher. O que vai comer, o que vai tentar, se vai precisar, ver ou pular. Se tem picolher, ou salada de fruta, a gente sempre vê, ela vai se arrasar. Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, escolher. Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, escolher. O que vai vestir, se eu curto ou vestido, cabelo, peso, curto ou comprido. Se brinca sozinha, ou se chama os amigos, se é de bala ou esconderijo. Esconderijo! Tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, escolher. Antes de eu começar aí, esse outro momento de nossa aula, vamos pensar um pouquinho nesse vídeo que a gente assistiu, né, de Lilica e Ripilica, né? Então, esse vídeo traz um pouco do que nós queremos discutir com vocês hoje, né? Então, a gente viu que ela estava indecisa, não sabia se queria uma coisa, se queria outra coisa, né? E nós precisamos pensar, né, fazer escolhas ao longo do nosso dia, né? Então, se você está brincando, você não vai conseguir estudar naquele momento, né? E se você escolher ficar brincando o dia inteiro, você vai ficar sem fazer atividade e vai acumular as atividades. Ou então, você não pode, né, escolher comer só um tipo de comida o resto da vida, né? A gente precisa ter esse equilíbrio e a gente precisa escolher bem ou uma coisa ou outra. E isso tem muito a ver com o tema da nossa aula de hoje, né? Que nos, que convida vocês a organizarem melhor o tempo de vocês, né? Mesmo crianças, mesmo da idade de vocês, vocês já precisam, né, refletir sobre isso, refletir sobre organizar o tempo, né? Pra não precisar a mamãe e o papai o tempo todo estar chamando a atenção. Vamos, arruma o brinquedo, arruma o quarto, né? Vamos fazer isso. Mas vocês aprenderem a organizar o tempo, né? E a organizarem o dia a dia as atividades que vocês fazem ao longo do dia. E aí, pra começar, né, a Pró agora vai recitar pra vocês, né? Uma poesia que a Pró ama, ela é linda, né? Que é de Cecília Meireles, que é ou isto ou aquilo, né? Lembra que no vídeo de Lilica, Ripelica, né? Falava dessa coisa que ela tinha que escolher, uma coisa ou outra, né? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre essa poesia? Ó, ou isto ou aquilo. De Cecília Meireles, olha só. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, né? Ou se tem uma coisa ou outra. Às vezes acontece, né? De tá chovendo e tem um pouquinho de sol, mas, né? Ou uma coisa ou outra. Ou se calça a luva e não se põe o anel, né? Ou se põe o anel e não se calça a luva. Ou você bota a luva e não coloca o anel, ou você coloca o anel e não coloca a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro. Olha que dúvida. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor. Se é isto ou aquilo. É a poesia de Cecília Meirelles. E aí, ó, essa parte aqui é bem legal pra gente, sobre isso que a Prata falou, de organizar o tempo. Tem coisas, ao longo do dia, a gente já viu, a Prata já conversou com vocês, que um dia, a gente divide ele em duas partes. Tem a parte do dia e a parte que começa da tarde até a noite. E um dia inteiro, ele tem 24 horas. Então não tem como a gente ficar o tempo todo só brincando. Também não tem como a gente ficar o tempo todo só estudando. Não tem como a gente fazer ao longo do dia só uma coisa. A gente precisa equilibrar, dividir bem o nosso tempo pra que a gente consiga fazer tudo que é necessário. Tanto estudar, quanto brincar, quanto ficar tranquilo descansando, tirar uma soneca. O momento da gente se alimentar, de ajudar a mamãe e o papai a ir arrumar a casa, a lavar uma louça que vocês, né, acho que vocês já querem ajudar nesse sentido, né, arrumar a cama de vocês. Quem tiver um cachorrinho, ajudar a limpar, né, na limpeza desse cachorrinho. Levar o cachorrinho pra dar um passeio. Então, ao longo do dia, a gente precisa, né, aprender a organizar cada uma dessas atividades, né. Tem atividades, por exemplo, que a gente não consegue realizar de manhã, que são próprias, que a gente tem que fazer à noite, né. E tem atividades que são da manhã, que não dá pra gente fazer à noite. E aí tem crianças, né, a PRO sabe, porque a PRO teve alunos agora, né, com essa pandemia, né, que a gente ficou em casa estudando. E aí tiveram alunos da PRO que falavam assim, ah, PRO, eu não quero ter esse encontro aí no MIT, não, que tá muito cedo. E o encontro era nove horas. E aí a criança dizia que queria dormir, tava com muito sono. Por quê? Porque ela dormia muito tarde, né, e aí não conseguia acordar mais cedo, né, pra poder tomar um banho, tomar um café, pra se preparar pra aula, né. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de organizar nossos horários pra poder dormir mais cedo, né. Então dormir cedão, não, mas também não pode dormir muito tarde, né. As crianças, nós precisamos de oito horas, no mínimo, de sono. E uma criança precisa ter esse sono tranquilo, né, parar de mexer no celular mais cedo. Pra conseguir acordar no outro dia e agora que as aulas voltaram, precisa de fato ter o horário organizado pra não ficar com sono alento na escola, cansado, né. Então tem que fazer essas escolhas, né. Se eu vou assistir esse filme que termina muito tarde, né, eu vou no outro dia acordar cansado. Então ou isso ou aquilo, ou eu assisto um pouquinho do filme e vou dormir mais cedo pra no outro dia acordar disposto. Ou eu assisto o filme até o final e aí de manhã eu acordo zangado, eu não tomo meu café direito, né. Então são escolhas que nós fazemos e com a volta das aulas a gente precisa ajustar esses horários. Combinado, primeiro ano, nada de ficar com essa rotina bagunçada mais. Porque senão vai atrapalhar o desenvolvimento de vocês, combinado? E eu tenho certeza que a mamãe e o papai de vocês estão aí falando o tempo todo sobre isso. Que a Pro sabe, que a Pro conhece os estudantes, viu. Então vamos lá, ó. A Pro trouxe essa história aqui bem rapidinha, né. Ela vai dizer, vai falar um pouco sobre como acontece, né, essa transição entre o dia e a noite. E aí como é um vídeo que mostra, né, o movimento que a Terra e o Sol faz, a Pro trouxe pra vocês conseguirem entender como é que acontece, tá certo? E aí depois a Pro discute com vocês. Então vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre o tempo? É isso mesmo, o nosso tempo se divide em vários momentos. Mas em especial o dia, a tarde e a noite. Durante a nossa noite, quem reina é a Lua, brilhando com as suas estrelinhas. Porque uma das características da noite é a escuridão. Que bom que temos a Lua e as estrelinhas, né. Mas, na verdade, não é só ela que ilumina. Ah, o grande astro é o nosso Sol. O Sol reina durante o dia. Ele é visto de um lado pela manhã e de outro no período da tarde. E uma das principais características do nosso dia é essa divisão de manhã e tarde. Até parece que o Sol fica girando de um lado para o outro. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O Sol fica paradinho, quem gira é a Terra. A Terra fica rodopiando, rodopiando. E o Sol fica paradinho iluminando. A parte em que pega o Sol, quando a Terra está girando, nós chamamos de dia. A outra parte que não recebe a luz do Sol, nós dizemos que está à noite. Mas, na verdade, quem gira e se movimenta é a Terra, no movimento de rotação. E esse movimento faz com que um lado fique claro, o outro fique escuro. É, vocês acharam que era o Sol que girava, né? Eu também, quando eu era pequena. Vou mostrar melhor para vocês. Olha, nessa imagem a gente consegue ver. A parte clara é o dia. Por isso que alguns países estão de dia. Está vendo que do outro lado, do planeta, está escuro? O outro lado não está recebendo luz. Então, é à noite. E a Lua consegue ser vista, porque a Lua também está girando com a Terra do ladinho dela. Acreditam? É muito interessante, né? Olha como o Sol ilumina. De um lado é dia, do outro é noite. Para vocês entenderem melhor como a Terra fica. Ela gira ao mesmo tempo ao redor dela e também gira ao redor do Sol, que fica paradinho. E não é só a Terra que fica fazendo esse movimento, girando, girando, não. Esse movimento aí, nós chamamos de translação. Esse movimento representa os anos. Olha como os outros planetas também ficam girando ao redor do Sol. É, que é uma bola de fogo gigante. Olha o Sol como é lindo. Por isso que ele aquece o nosso dia. Olha os outros planetas rodando. Ai, eu já estou até ficando tonta. E assim o tempo vai passando. E o que você faz no seu dia a dia? Na sua manhã, na sua tarde e na sua noite? Vamos ver algumas rotinas do dia? Durante a manhã, nós temos o Sol até escondidinho, às vezes, atrás de uma nuvem. Mas nesse período, a gente acorda, escova os dentes, troca de roupa, pode fazer um exercício ideal para fazer uma caminhada. Porque nesse momento é o momento que a gente pode pegar os raios de Sol. Nós vamos ao banheiro, nos higienizamos. Fazemos algumas refeições, como o café da manhã ou o lanche da manhã. E nós cumprimentamos as pessoas com bom dia! Tudo isso pode ser feito durante a manhã. Algumas crianças também vão para a escola durante a manhã, fazem atividades. A nossa manhã é cheia de energia. Mas, vem a tarde. A tarde é marcada a partir da hora do almoço. E olha o Sol brilhando. É o momento que o Sol está mais forte, viu? Então, não é muito ideal para estar fazendo caminhada. Mas a gente pode brincar e se divertir passando um protetor solar. Vamos para a escola. Praticamos algum esporte. Andamos de bicicleta. Brincamos, estudamos, tomamos um belo banho. E cumprimentamos as pessoas com um belo boa tarde! Já durante a noite, vocês acham que acabou a diversão? Não! Durante a noite, nós podemos ver, inclusive, alguns bichinhos que são só da noite. São noturnos, como os vagalumes. Com a escuridão, a gente pode perceber a luz deles. Assim, a gente também pode perceber a luz da estrela, a luz da lua. Tudo isso a gente pode perceber. Fazer uma grande fogueira no quintal, acampar. E com a iluminação correta, podemos também fazer outras atividades. Até escrever, ler, alguma coisa assim. Mas é a grande hora de descansar e dormir. Uma criança precisa de, no mínimo, oito horas de sono. E, durante a noite, nós falamos um belo boa noite! E você, o que costuma fazer no seu dia, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite? Nos conta aí! É muito legal! Nós queremos saber! Comenta aqui nesse vídeo. Conta para a sua professora. Ou fala aí com a sua mãe. Qual a sua parte preferida? Nós vimos o fenômeno que acontece, o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Primeiro ela gira em torno dela mesma. E vocês vão aprender isso lá com a Pró-Maria e também com a Pró-Tainá no terceiro, no quarto ano. Vocês vão aprender. Mas agora vocês precisam entender também por que é que está dia. E nas Olimpíadas do Japão, a gente viu um pouco disso. Os jogos estavam acontecendo, a gente começava a assistir os jogos quase de madrugada e lá no Japão era de dia. Por que acontece isso? Porque lá no Japão já é noite e aqui no Brasil ainda é dia. Ou o contrário. Porque existe esse movimento. E aí, como vocês viram no vídeo, vem trazendo todas essas atividades que a gente precisa desenvolver ao longo do dia. E para isso, a gente precisa organizar essas ações para a gente fazer. Para dar tempo de nós realizarmos tudo. Para a gente não deixar de fazer alguma coisa. Ou fazer sempre a mesma coisa. A gente diversificar as atividades. E a gente conseguir dar conta de tudo que precisa ser feito. Certo? E aí, eu quero mostrar. Quero conversar com vocês. O que é que você faz pela manhã? O que é que você faz? Deixa eu só mostrar aqui para vocês o slide. O que é que você faz pela manhã? O que é que você faz à tarde? E o que é que você faz à noite? A gente viu lá no vídeo algumas atividades. É claro que cada família, cada criança vai ter uma rotina. A PRO não está aqui dizendo que todo mundo vai seguir a mesma rotina. Cada família tem a sua rotina. Tem as suas escolhas. Faz as suas atividades. Tem o seu jeitinho. Cada família é única. Mas tem algumas ações que são semelhantes. Que todo mundo deve fazer de manhã. Todo mundo precisa fazer de tarde. Todo mundo precisa fazer à noite. Tá certo? Então, vamos lá. Pela manhã. O que é que a gente costuma fazer pela manhã? Essa imagem aí. Tomar um bom café da manhã. Para colocar frutinhas. Queijo. Mas nem sempre, né? Nem sempre lá na minha casa tem frutinhas. E às vezes é só um cafezinho preto com um pãozinho mesmo. E é assim, né? Mas é necessário a gente tomar esse café da manhã, né? E aí a gente precisa acordar num horário bacana, né? Não acordar tão tarde assim para a gente conseguir fazer todas as refeições. Então, acordar num horário bacana para poder tomar o café tranquilamente, né? Depois de tomar o café, tem gente que faz antes do café. Tem gente que só faz depois. O importante é fazer, né? Não pode ficar com os dentes sujos. Tem que escovar. Então, depois, antes e depois de tomar o café, escovar bem os dentes. Passar fio dental, né? Para evitar a cárie. Outra coisa que a gente também faz, né? E aí tem gente que faz antes, tem gente que faz depois do café da manhã. Eu faço antes, né? Tomar meu banho. Banho morninho, banho frio. Tem gente que toma bem o frio de manhã. Não importa. Tomar um banho para ficar bem cheiroso, todo arrumadinho. E aí, se você for para a escola, você já se arruma, coloca a farda. Se você for ficar em casa, se for a semana em que você vai ficar em casa, você também faz essa rotina direitinho como se você estivesse indo para a escola. Para você se adaptar a essa rotina. Porque imagina, uma semana você acorda no horário. Na outra semana você não faz a rotina. E aí, quando for na próxima, você vai estar desacostumado. Então, tentem manter essa rotina de acordar, se arrumar, né? Para ir estudar. Mesmo que seja em casa, tá bom? E aí, tem crianças que estudam pela manhã. Então, se sua rotina essa semana é de estudar em casa, faça os mesmos hábitos que você faria se você fosse para a escola. A única coisa que você não vai fazer é ir para a escola. Combinado? Para manter a rotina, para manter o cérebro pensando que você está programado para estudar, tá bom? E aí, a tarde? O que a gente faz a tarde? É a tarde começando a partir de meio-dia, 12 horas, né? A gente, geralmente, toma um banho, né? Para almoçar fresquinho. Quem estudou de manhã, chegou da escola, tem que tirar a roupa, tomar banho, fazer todo aquele processo, né? Para não ficar sujo dentro de casa, né? Porque, por conta do vírus, né? Antes a gente já fazia isso e agora a gente tem que fazer ainda mais. Então, tomar logo um banho, se possível, lavar o cabelo, né? Aí, ó, aqui a Pró colocou a imagem ao contrário, né? Primeiro, almoçar, né? Comer o arroz, o feijão, a saladinha, a carninha que a mamãe botou no prato e escovar os dentes assim como a gente fez de manhã. Tem que escovar. Depois de cada refeição, tem que escovar o dente. E aí, quem estuda de tarde também, ó, a Pró segue a mesma rotina. Então, e aí, quem estuda de manhã, fez toda aquela sequência, foi para a escola ou estudou em casa, no turno da tarde, reserva também um tempinho para estudar, para revisar, fazer as atividades complementares e também reserva um tempinho para brincar. A Pró não colocou aí, mas tem um menininho correndo aqui na imagem, ó. Reserve um tempinho para você brincar, tudo bem? Porque é importante, criança precisa brincar, tá bom? Mas além de brincar, precisa fazer outras atividades, tá certo? E à noite, né? O que é que você faz? Quem estuda de tarde, né? Já chega em casa um pouquinho, ao anoitecer, né? E o que é que a gente faz à noite, né? De novo, olha esse hábito que a gente faz durante o dia todo. A gente herdou, graças a Deus, os nossos ancestrais indígenas e africanos o hábito de tomar banho. Então, de noite, tomar um banhinho, vestir o pijama, né? Vestir uma roupa mais agradável para ficar em casa, né? Se preparando para ir para dormir. Aí a Pró colocou a refeição que a Pró ama fazer de noite, que é uma sopinha, né? Ou a mãe faz um cuscuz, né? E aí, depois que jantar, né? Tomar o seu café da noite, escova o dente. E aí, ó, pode descansar, né? Ler uma história com a mamãe ou papai. Assistir um pouco de TV, né? Tem gente que faz isso. Ler um livro, fazer um joguinho em família, né? Mas coisas mais relaxadas, né? Para a gente conseguir ter um sono tranquilo e reparador. Para a gente repousar nos dias, como o vídeo falou. A noite foi feita para isso. Para a gente começar, ó, a adormecer. Para o nosso corpo descansar para o próximo dia. Então, a gente tem que fazer, gente. Tem que conseguir, tem que tentar, né? Organizar essas ações para que a gente consiga, ao longo do nosso dia, realizar todas elas, né? E aí, ó, uma dica que a Pró traz para vocês é fazer essa tabelinha, né? Com a rotina de vocês. Então, coloquem aqui, ó, de manhã. O que é que eu tenho para fazer de manhã? E à tarde, o que é que eu preciso fazer? E de noite, né? Então, se você tem que estudar de manhã, você vai ter que, você coloca, tomar banho, escovar o dente, tomar café, né? Arrumar a mochila, que isso é importante. Tem criança que deixa de arrumar a mochila. E aí, chega na escola com o material faltando. Então, agora, vocês precisam lembrar de levar uma máscara extra, de levar garrafinha de água, né? Porque lá não vai poder trocar copo, né? Vai ter que cada um levar o seu. Então, lembrem de arrumar. Se você estuda de manhã, arruma a sua mochila à noite. Aí, você já coloca aqui, ó, arrumar a mochila. Se você estuda de tarde, coloca aqui da manhã, ó, arrumar a mochila. Tá bom? Então, coloquem todas as atividades de vocês para vocês não esquecerem de nada. Tá bom? Nós, adultos, já fazemos isso. A gente já registra, né? Já escreve nossas ações ao longo do dia. Mas vocês, crianças, também já sabem e conseguem fazer isso. Se não conseguem escrever a palavra, desenha, né? A Pró fez lá, eu fiz com minha filha isso lá. A gente desenhou o que ela tinha para fazer, a rotina dela. Para ela conseguir entender. Porque ela só tem quatro uninhas, né? Agora eu fiz cinco. Então, agora, ela olha a imagem e ela sabe. Então, vocês também podem fazer isso. Combinado? Então, é isso. Retomando, ó. Existem ações que a gente faz de manhã, de tarde, de noite, né? Existem ações que são semelhantes, né? Tem coisas que nós fazemos que são iguais, tanto da manhã, na tarde, da noite. Tem coisas que a gente só faz de manhã. Por exemplo, tomar café da manhã, sol de manhã. Almoçar, a gente só faz no horário de meio-dia. E jantar, só à noite, né? Mas, por exemplo, tirar uma soneca. Tem gente que tira uma soneca de tarde, né? No meio do dia, para poder descansar. Então, tem ações, tem atividades que a gente faz, que são iguais, né? Para as três fases do dia. Mas tem outras que não. O que nós precisamos, né? Como a Pró falou, é escolher e organizar o nosso dia de forma que a gente consiga fazer tudo o que é necessário. E sem agonia, sem estresse. Combinado, gente? Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Combinado, todo mundo animado com sua rotina organizada. Tá bom? Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.